Flitterman Vou jogar uma favelinha, favelinha é bom, eu gosto A zona é de conflito, irmão Caralho, André, já fiz um vídeo pra semana inteira Tá muito bom Muito bom mesmo Obrigado Boa, guys Quarto Porra Vem caralho É o culto porra Vem bandido Ótimo Ótimo Ai Ah Ele pegou na janela Puta que pariu Tranquilo Ah que isso Ah 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 Aí, o cara vem falar que tá com nojo, de 12 no canto e vai, que nojo, nojo é o caralho, que nojo, rapaz, joga igual homem, filha da p***. Olha o outro na janela, aí o cara vem falar que tá com nojo, a tomar no cu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? caralho é o videogame não tô no xbox porra cara a galera teve que mexer mesmo nessa questão aí pra melhorar o xps no jogo mas a galera que eu sigo na tweet o cara deitada vai ter que ver as configurações que os caras mexeram porque o meu é de xbox então não mexi em nada entendeu de novo caputo não de novo maquiavela mais uma vez caralho mano que isso é louco cara tá puto me xingar eu vou morrer o 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